Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre algum vocabulário de natal. A data já está se aproximando, não sei se vocês estão assistindo antes ou depois do natal ou em qual período do ano vocês estão assistindo este vídeo, mas o certo é que eu estou gravando aqui há uma semana do natal e então eu queria falar com vocês algumas palavras que são comuns deste período, desta época. A primeira delas é o famoso papai noel. Sim, aquele senhor barbudo, de roupa vermelha, barrigudinho, é ele mesmo. E aqui no Brasil ele também usa roupas bem quentes, apesar do calor que faz nesta época aqui no nosso país. É verão, o natal no Brasil é verão, então é bem quente. Nós não temos neve no nosso país e muito menos nesse período. E ele deixa presentes de natal em todas as árvores de natal que ele encontra. Correto? Ele desce pela chaminé. Apesar que aqui no Brasil, quase não existe chaminé em casas e também a lareira. No sul do país, em algumas casas que ficam em cidades de montanha, existem a lareira, existe a lareira, mas também não é muito comum aqui. No dia 24 de dezembro, é muito comum as famílias fazerem a ceia de natal, que é um jantar tarde da noite com muita comida, muita sobremesa e onde toda a família se reúne para comer e compartilhar juntos esta comida. E no dia 25, temos o famoso e tradicional almoço de natal. A comida para essas duas refeições pode ser bem variada. Aqui o Brasil é um país muito grande, então tem pessoas que preferem peru, tem pessoas que gostam de chester, que é um frango grande. Pessoas comem também pernil, que é de porco, outros bacalhau, que é mais de origem e tradição portuguesa. Come-se também tender, que é o presunto assado. Isso como prato principal. O que não pode faltar, eu acho que nenhuma mesa de natal é a maionese. E o manjar, que também é algo bem tradicional. É um pudim feito com coco e calda de ameixas. Aqui no Brasil, é muito comum comer panetone. Devido a nossa grande influência italiana que nós recebemos aqui dos imigrantes, é muito comum nós comemos panetone. E a gente adora, no supermercado tem muito panetone. Também tem a versão em chocolate, chamado de chocotone. Tem em formato de trufas. É uma delícia. Nós comemos muito, muito. Aliás, já comemos o mês de dezembro todo. A gente já começa a comer panetone. Bem, as mensagens que nós podemos utilizar nessa época é felicidades, muita paz e saúde para você e sua família. Ou também já boas festas e feliz ano novo. Ou para o ano novo, feliz ano novo, muita saúde, muitas alegrias para você e sua família. E que todos os seus desejos se realizem. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei. Escrevam seus comentários, as suas dúvidas. Bem, fica aqui os meus votos de um ótimo Natal para vocês. Um maravilhoso ano novo. Que realmente os desejos de vocês se realizem. E que a gente possa estar juntos, compartilhando aqui curiosidades do Brasil. Beijo grande. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí